Eu ando com a Serena, eu não me sinto cego em nenhum momento. Ela me leva pra tudo quanto é lugar, ela me leva pra casa, me leva pro supermercado, pra praia. Se passa uma gatinha na rua, ela me avisa, pô, tem uma gatinha passando. Speak. Speak. Good girl, yeah. Good girl. Ela é tímida, na frente da câmera ela tem vergonha. Quantos anos ela tem? High five. Dá um high five aqui. Ela tá com quatro. Quatro anos? Quatro anos. Cara, então, como é que foi... Vai lá no Tio Chile. Como é que ela existiu? Como é que vocês funcionam juntos, assim? Porque vocês acham que são família, né? Somos família. Você falou, tu considera ela tua filha, né? Eu acredito. Porque não é assim, ela não é tua ajudante. Eu acho que vocês dois se ajudam, né? Convivem juntos, assim. Primeiramente, ela é minha filha, minha amiga. E depois, ela é meu cão-guia. Perfeito. Nós temos uma afinidade, assim, eu acho que... Primeiramente, a afinidade do ser humano com o cão, né? É extremamente mais ampla do que nós imaginamos. Porque eles nos entendem de uma maneira que ninguém mais entende. Cara, cachorro é a melhor coisa do mundo, assim. Eu sempre... A gente... Eu digo, se tivesse que escolher entre ser humano e cachorro, o cachorro ia fácil. Essa é a prioridade. Porque se tem algo mais puro, é o animal. Eu acredito que se o ser humano tivesse, sei lá, 30% da pureza que um cachorro tem, o mundo, ele era mais perfeito. Ah, sem dúvida. Seria mais feliz. Concordo perfeitamente contigo. E, cara, como é que ela entrou na tua vida? Como é que funciona? Tu sabe como funciona o processo de um cão-guia, o treinamento? Sim, eu tive que participar disso tudo, fazer todos os tipos de treinamento. Cara, como é que é isso? Na verdade, eu sempre tive vontade de ter um cão-guia. Porque a bengala, ela é diferente do cão-guia, tá? Os dois são uma tecnologia... Só um pouquinho, Dereck. Pera aí. Eu vou arrumar o microfone um pouquinho mais perto de ti. Ele tá um pouco longe. Ah, sim. Pode puxar ele pra ti também, se fica mais fácil. Aí, tá bom. Beleza. Ótimo. Pronto. Pode falar. A bengala e o cão-guia, eles são tecnologias assistivas, né? Pra te auxiliar. Mas a bengala, ela é um detector de objetos. Então, se eu sair com a bengala na rua, eu vou saber que tem um poste, eu vou saber que tem um buraco, eu vou saber que tem uma lixeira, eu vou saber que... Tudo que tem ali. Porque eu vou esbarrar nela. O cão-guia, não. Ele é teus olhos. Eu vou caminhar essa avenida toda aqui e não vou saber de nada que tem ali, porque ela vai me desviar de todos os locais, tá? Então, eu sempre tive essa vontade de ter essa liberdade de ter um cão-guia, mas eu sempre me achei também super... Pô, me fugiu a palavra aqui. Joga em inglês ou qualquer outro. Independente. Ok. Tá? Independente, ele me achava que tava de boa com a bengala ali, entendeu? Apesar de, porra, dar várias narigadas, testada, porra, andar, bater com o saco em algum lugar sem querer. Enfim, cara, tudo que você imaginar, cair em buraco, já cair em bueiro, esgoto, poça, brejo. Ela me achava que era de boa, tava nem aí, normal. Então, a minha esposa teve essa ideia de me matricular pra eu receber um cão-guia. Geralmente, o processo é entre seis meses a dois anos. Tem gente que tá três, quatro anos aí na fila esperando pra receber um cão-guia. Caramba. O meu, em um mês, eu já estava na escola, na Guide Dogs of America. Huge thank you for you all, because you guys are amazing. Tô falando inglês aqui porque eles são na Califórnia. Pode falar, não tem problema. Se o pessoal que estiver assistindo, se matricula num curso de inglês, se não estiver entendendo, não é azar. Não, brincadeira, pode falar. Meu tempo ali que eu passei com eles foi espetacular, porque eles me concederam, eles me deram a oportunidade de enxergar. Porque agora eu tenho um cão-guia treinado por eles que me dá a visão. Eu ando com a Serena, eu não me sinto cego em nenhum momento. Ela me leva pra tudo quanto é lugar, ela me leva pra casa, me leva pro supermercado, pra praia. Pô, se passa uma gatinha na rua, ela me avisa, pô, tem uma gatinha passando. Ela não pode mais levar isso muito a cérebro que eu sou casado, mas ela sabe me avisar. Não tem risco de ela contar tudo pra Madeline? Não, não. Mas algumas coisas ela me entrega, entendeu? Mas a gente é fechadeira, entendeu? A gente se complementa. E existe um treino, uma preparação pra ti? Eu queria entender como é que é exatamente o... Tem que preparar o Dereck, enquanto isso tu já sabe, é como se fosse uma adoção. Tu já sabe que existe a Serena ou tu só descobre a Serena depois? Tu sabe que tu vai ser adotado e tu vai adotar alguém. É algo assim, ó. Cara, teve três ou quatro momentos muito marcantes na minha vida. Eu vou chegar lá, tá? Mas o processo, tu participa de um processo seletivo, tu envia uma documentação gigante, tu tem que gravar vários vídeos do teu dia a dia, tu tem que fazer um treinamento de orientação e mobilidade, aí tu tem que fazer exames, pegar lá o do médico, aquele negócio todo, e tu entra nesse processo seletivo. Pô, Marco, essa calabresa blumenau que tu me deu pra comer, agora tá me fazendo mal. Tá quase saindo pelo nariz aqui, mano. Essa é a refeição blumenauense aí, ó. Toma mais água aí. Não, tô aqui, vou até dar um gole aqui. Tá, então quando tu toma, eu vou até informar, eu acho que como a gente já tá há um tempo ali, quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar ali no YouTube, que no final a gente talvez responda. A não ser que a pessoa mande um superchat. Aí a gente vai respondendo. Tá se fazendo, ele me falou que antes que valia todas as perguntas. Ele falou que se tiver mil pessoas ao vivo, ele vai ler as mil pessoas, vai falar o nome de todo mundo. Porra, daí botou uma resposta. Não, tá bom, você tem tempo, tá tudo certo, mas você vai estar aqui comigo também. Porque as perguntas vão ser pra cada um que você pergunta nada. Mas então, só resumindo aqui. Não, fala tudo, não precisa resumir. Tem um tempo. A gente passa por esse processo seletivo, tu faz uma entrevista, os instrutores vão na tua casa, te conhecer, conversar, ver teu dia a dia. Aí do momento que tu é aprovado, tu entra pra lista de espera. Então, tu chega na escola, eles já sabendo qual o tipo de cão que tu vai precisar. Se tu vai ser um cão mais rápido, um cão mais... Uma velocidade normal, uma velocidade mais lenta. Um cão mais imperativo, um cão mais proativo, mais reativo, mais calmo, mais agitado. Eles sabem porque cão é igual ser humano, né? Tem sua personalidade ali. Eles sabem o tipo de cão que você vai conseguir gerenciar. Então, você já chega ali, eles já chegam praticamente sabendo qual vai ser o cão, entendeu? É, mas... Pô, mas que louco isso é. Mas eles tomam essa decisão, desculpa te cortar. Não, fala. Os três primeiros dias no treinamento é só você, apesar de você ter feito uma entrevista, é só você e os instrutores. Fazendo caminhadas, fazendo junior walk, que eles chamam você, só com arreio ali, que... O arreio é a guia, né? É, a harness, né? Guia é aquela correia, né? Tá. Só com arreio ali, você e o instrutor, você manuseando pra eles entenderem realmente qual o tipo de cão. Aí, no terceiro dia, eles já fazem o matching seu com o cão. Então, muitas das vezes, eles já sabem no primeiro dia, às vezes demora mais um pouco. Então, rola esse momento ali que você vai estar esperando o teu cão. Cada aluno ali tem o seu quarto e você fica ali esperando. Eles fazem todo um... Não uma cerimônia, mas um momento, assim, bem especial, onde o instrutor vai trazer o seu cão. E, cara, foi um dos momentos da minha vida que eu fiquei mais nervoso e ansioso. E, sei lá, medo de saber o que ia vir. Aí é que tá. Teve três ou quatro momentos da minha vida que foram extremamente marcantes e, assim, bem fortes. E esse, assim, foi o nascimento do meu filho, que eu tava presente. Foi a onda que eu peguei em Nazaré. Foi o meu casamento. E foi o dia que eu recebi a Serena. Foi algo, assim, extremamente, cara, emocionante, único. Porque foi um... Ela até veio aqui, né? Sabe o que eu tô falando dela, né, fofo? Foi um... Caminhar. Foi um laço, assim, um momento surreal, único ali que ela entrou na minha vida. Sabendo dessa missão que ela tem, que ela é apaixonada. O que ela mais ama é me guiar, é estar junto ali comigo. Ela ama brincar, ama comer a comida dela. Ama brincar com a bolinha dela, mas... Ela sabe que ela veio pra essa missão de... É o destino dela. De me guiar, de estar presente comigo, viajar, ir pros trabalhos que eu tenho, pras brincadeiras, pras diversões. Ela é a todo momento estar ali comigo junto. Cara, que demais. E daí, desse dia que você encontra o teu cão, você fica três semanas, praticamente um mês, em treinamento, fechado num alojamento pra desenvolver o treinamento seu com o cão. E o cão, ele já tá hábito ali a criar, né? Ele já passou um processo de treinamento. A cada dez cão que entra pro treinamento, só três são aprovados pra ser cão-guia. Caramba! Então, ele já tá apto ali a ser um cão-guia, né? Então, ali é o processo de desenvolvimento da dupla, né? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!